Abertura Foi inaugurada nesta sexta-feira a Exposição Histórico-Militar no âmbito das Jornadas das Grimas Históricas, sendo que o conjunto de armas e indumentárias está patente no Complexo Cultural da Levada, precisamente na respectiva sala multiusos. Desde o Guerreiro Lusitano até ao Inevitável Templário, será possível viajar no tempo e ver de perto os adereços que marcaram diversas épocas. A ERTE marcou presença na inauguração e falou com Filipe Pires, da Associação Tomar Honoris de Tomar, que explicou as bases desta exposição. A Exposição Histórico-Militar aqui no Complexo da Levada tem um pouco de tudo. É uma exposição bastante humilde, não é uma coisa muito elaborada. Foi criada a partir do espólio pessoal do mestre Fernando Brecha e empréstimos de material de membros das associações que fazem recriações históricas, armas e armaduras completamente fiéis às épocas e também do Museu Militar de Lisboa. O que podemos encontrar é um percurso na história, digamos, de Portugal e em concreto de Tomar, desde o Lusitano, o Cavaleiro Lusitano, até ao Romano, passando pelo Templário, como é óbvio, e a montagem também do acampamento templário que está aqui atrás de mim. Um cavaleiro do século XIV, um século XV e um soldado do R.I. XIV, as invasões napoleónicas. Depois temos diversas armas, desde a massa de armas, aos escudos, às lanças, às espadas de mão e meia. Temos este percurso todo histórico, ali nas duas vitrinas, até inclusive uma arma de fogo. Nas invasões francesas, uma peça bastante importante e bastante valiosa do Museu, que aqui poderemos dar a conhecer à população toda de Tomar e quem nos visita. Como é que foi possível reunir toda esta coleção? Lá está, isto tudo, está aqui muito trabalho e muita história. É verdade, eu costumo dizer, isto começou em Abril, mais ou menos, e tentar recolher estas coisas todas não é fácil, porque envolve muita logística, envolve seguros, envolve transportes, como deve ser, embalados, embalagem, tem que ser. E foi, sobretudo, que acabou a vontade das pessoas e a boa vontade de quem nos emprestou e isso devo, pede de outro já o meu bastante obrigado a estas pessoas todas que participaram nesta exposição e na montagem dela, sobretudo, também. Avalendo aqui um pouco a componente histórica, olhando aqui para os expositores, neste caso, vemos aqui documentárias muito diferentes. Sim, é verdade, é verdade. Temos desde uma armadura normal, que é o do caso do Lusidante, e ainda agora estávamos a comentar, que eram descritos como guerreiros completamente destemidos e que não tinham medo de nada, não tinham armaduras, não tinham nada, era para dentro. Depois temos a armadura romana, que era uma armadura bastante pensada, para a templária, com as lorigas, com as malhas, com tudo, até depois à parte da chapa toda, como nós costumamos dizer, a parte também do século XIV e XV, que é umas coisas já mais bem compostas, com placas de metal, com bastante mobilidade, e depois passando para a parte das invasões francesas, já com as armas de fogo e com uma indumentária completamente diferente. A exposição acho que tem uma grande variedade e acho que está bastante bem conseguido. Vamos ver como é que vai ser para o ano também.